A cultura do cancelamento é uma cultura que surgiu para proteger minorias de discursos radicais, de discursos de ódio, de discursos nazistas, de discursos fascistas. Ela é feita para criar um ambiente mais saudável para o debate público de diálogo e de tolerância sem que a sociedade se deixe levar por radicalismos. Ou pelo menos é isso que a esquerda diz. Mas vou demonstrar aqui nesse vídeo que é o exato oposto. Primeiro, a cultura do cancelamento não promove a tolerância e não promove o diálogo porque tolerância pressupõe discordância. Se alguém concorda com você, você não tolera essa pessoa porque você não precisa tolerar, porque não há o que ser tolerado. Você já concorda com essa pessoa. Mas se você discorda dessa pessoa, mas ainda assim ela está num parâmetro de espectro ideológico que você considera aceitável, também você não está sendo tolerante. Você está determinando com uma régua sua própria quem pode e quem não pode participar do debate de acordo com o nível do discurso da pessoa. Isso, aliás, é o que a gente chama de janela de Overton, que é excluir determinados, mover o espectro. Vamos fazer uma simplificação aqui com uma ilustração. A janela de Overton é um negócio que é o seguinte. Aqui está o debate público. O debate público pode ir um pouco mais para a esquerda ou pode ir um pouco mais para a direita. Por exemplo, durante o período da redemocratização, pós-ditadura militar, a janela de Overton estava muito à esquerda. Tanto que o PSDB era visto como um partido de direita. O Partido Social Democrata, liderado por Fernando Henrique Cardoso, à época, era considerado um partido de direita. E isso por quê? Porque pós-ditadura criminalizou-se o termo direita, criminalizaram-se as ideias. Isso criminalizaram não formalmente, né? Mas de fato, no debate público, não era aceitável defender liberalismo econômico, não era aceitável defender conservadorismo, porque isso era vinculado à ditadura militar. Aliás, depois, quando o Lula tomou o poder, em 2002, 2003, a privatização foi vista como uma coisa radical, como uma coisa inaceitável. Ao ponto do Alckmin, numa estratégia eleitoral patética, se fantasiar de estatal, fazer cosplay de estatal, e ter menos voto no segundo turno do que no primeiro, do tanto que ele broxou os seus eleitores, porque era um crime defender privatização. O PSDB não tinha coragem de defender o próprio legado do seu próprio presidente, porque o PT manipulou a janela de Overton tanto para a esquerda que a direita, a considerada direita, eram sociais-democratas que sequer defendiam privatização feitas nos seus próprios governos. A partir do momento em que você só tolera pessoas que estão no seu espectro político, podem até discordar de você, mas estão no seu espectro político, na régua que você colocou, você não está sendo tolerante, você não está promovendo o debate. Pelo contrário, você está sendo autoritário, se negando a dialogar com qualquer pessoa que esteja fora daquele espectro que você considera aceitável, por pura arbitrariedade. O que é uma arbitrariedade? Qual que é a própria definição, a natureza da palavra? É o arbítrio. Uma mera vontade sua, um mero capricho seu, que fez com que você delimitasse o campo que você aceita escutar e o campo que você não aceita escutar. O campo que você aceita debater e o campo que você não aceita debater. Eu, por exemplo, aceito debater e debato tranquilamente. Stalinismo, eu acho um absurdo, eu acho bizarro, eu debato com o stalinista. Stalinista quer defender o ponto dele de que o stalinismo é bom? Eu vou lá debater, vou demonstrar que o stalinismo é ruim. Vou cancelar o cara. Fascismo, tem um cara que defende o fascismo, o corporativismo, também, eu debato com ele pra mostrar que o fascismo é um lixo. Nazismo, tem um cara que defende nazismo? Vamos lá, eu sou contra criminalizar nazismo, comunismo, sou contra criminalizar qualquer ideologia. Eu acho que você criminalizar primeiro, você tira completamente a luz do debate público desse tipo de ideologia radical. Tirando a luz, você debate menos, debatendo menos. As pessoas são menos esclarecidas em relação ao tema e quando elas são menos esclarecidas em relação ao tema, elas sentem-se mais tentadas a perseguir essas ideias. Criminalização de ideologia nenhuma no mundo serviu pra sufocar ideais. E sim um trabalho de base, cultural, de debate. Trazer luz a más ideias é a melhor maneira de extingui-las ou de, pelo menos, minimizar a sua relevância no debate público. Não me nego a debater com ninguém de qualquer ideologia que seja. Não ser jogador de logo, né? Que aí, realmente, é um cara que merece ser cancelado. Agora, todos os outros aspectos políticos, eu debato. Mais do que isso, né? Essa cultura de cancelamento cria uma espécie, e é engraçado que a esquerda vive criticando, né, operações de combate à corrupção, porque falam que é um Estado policialesco. Não tem nada mais parecido com o Estado policialesco, né? Em que todo mundo tá paranoico de querer denunciar o outro pra não ser denunciado, e tá com medo de ser denunciado, do que a cultura do cancelamento. Porque a cultura do cancelamento não cancela só aqueles que têm um discurso ou uma atitude consideradas intoleráveis, né, pelos monopolistas da virtude. Mas cancela também quem tem algum contato ou alguma amizade com alguém que teve a conduta a ser cancelada. E eu vou dar exemplos aqui nesse vídeo. Então fica todo mundo louco, fica todo mundo paranoico. Não, vamos cancelar aquele cara aqui. Será que eu falo com esse cara? Será que eu converso com ele? Será que eu aceito porque se eu falar com esse cara eu vou ser cancelado? E vão vir pra cima de mim e não sei o quê? Vamos lá, pra partir pra exemplos práticos que eu peguei aqui pra você. Atriz Alessandra Negrini, né, uma pessoa bem vista pela esquerda, com bom trânsito, né, na imprensa, na opinião pública, foi cancelada no carnaval desse ano, de 2020. O crime seríssimo que ela cometeu foi ter ido a um desfile de carnaval vestida de índia. Ela passou a ser brutalmente criticada. Isso porque, óbvio, se vestir de índio é apropriação cultural. Como todo mundo sabe, os índios viviam no paraíso, não tinha guerra, não tinha fome, não tinha capitalismo, tirando só o fato que eles queimavam a floresta pra plantar, viviam com uma dieta super pobre e guiriavam e praticavam canibalismo, em alguns casos, não em todos. Aí, de repente, vieram os europeus que, por pura maldade, vieram e mataram todo mundo, né, escravizaram todo mundo e utilizaram aí dos vírus e contaminações biológicas pra dizimar o povo índio, né, dos bons selvagens. Então, né, a boa cartilha de esquerda prega que você não pode, o opressor não pode se apropriar culturalmente da cultura, dos costumes do oprimido. Logo, Alessandra Negrini, descendente de europeus, não pode vestir-se de índia. E aí, o que a Alessandra deveria ter respondido era o óbvio, né, uma carnaval, uma festa em que as pessoas se fantasiam de coisas que elas não são, que é justamente um dos momentos de diversão e uma das razões pelas quais o carnaval existe, pra você fantasiar com coisas que você não é. Mas seria legal ser por um dia, mas seria engraçado, seria divertido, seria curioso, seria inusitado. É carnaval, afinal. Mas, Alessandra Negrini fez exatamente o que não se deve fazer quando você é cancelado. Entrou no jogo do politicamente correto e deu a seguinte justificativa. Carnaval é cultura e cultura é resistência. Carnaval é alegria, alegria é resistência. Estou especialmente feliz pela experiência que vivi e agradeço aqueles que me ajudaram a furar a bolha, levantando questões. Trata-se de saber que bababá, somos da brasilidade, entender que bababá bababá... Temos que ter discernimento. Hashtag índio não é fantasia. Não é, mas se nada for feito, o será em breve, porque só vai existir na imaginação dos seus netos. Precisar vir de investida de indígena pra protestar? Não, poderia ter ido ao Xingu, participado de alguma manifestação e postado pra alguns amigos da bolha, e você nem ia ficar sabendo. Por que estamos perdendo a capacidade de nos identificarmos uns com os outros enquanto brasileiros, né, não sei o que, não sei o que lá, no final das contas, ela quis dar uma justificativa ideológica, né. Na verdade, ela só se vestiu de índio, porque é normal se vestir de índio num carnaval e sair pra se divertir. Mas ela quis dar todo um ar. Não, eu me vesti, na verdade, pra fazer uma crítica e pra suscitar o debate, e aí pras pessoas chamarem, porque se eu fosse na tribo do Xingu, fazer uma manifestação, ninguém daria... Não, você foi na fantasia porque você foi se divertir, como qualquer pessoa normal. E aí você vai lá e transformou numa militância ideológica, o que não era. Paola Carosella, né, ela também é outra que resolveu brincar, né, de progressista politicamente correta, mas esqueceu que esse não é um jogo pra amadores, né. Ela criticou uma notícia que dizia que o Burger King ia fazer nuggets na impressora 3D. Então ela falou, olha só, tem uma chance de lacrar a Wild Lacration Opportunity Appears. Aí ela foi lá e pegou. Ela foi lá e disse, olha que linda a sua comida do futuro, parabéns aos envolvidos. Continuemos assim que o futuro vai ter gosto de papelão molhado em cloroquina radioativa. Eu gosto... Assim, tenho que reconhecer que ela foi muito bem humorada e que a frase dela foi maravilhosa. Ela basicamente falou, pô, isso aí não é frango, meu irmão, esse negócio horroroso aí, credo, né. Foi politicamente incorreta, né. E aí um seguidor questionou ela sobre veganismo. Ela respondeu, né, a um vegano com essa frase. Ela disse o seguinte, já tentou agroecologia, comida de verdade, feita por pessoas, agricultura local, comida que respeita a cultura, comida que respeita biomas, que respeita pessoas, que não produz miséria, aquela saudável que não nos deixa obesos, hipertensos. Qual é o erro dessa frase? Qual foi o crime cometido por Paola? Usou a palavra obeso. Pediu para o seguidor experimentar uma comida que não deixa obeso. Gordofobia. Inaceitável no debate público, né. Foi classificado, cancelado na hora. Mas não teve ampla defesa, Estado Democrático de Direito, isso não tem na cultura do cancelamento. A pessoa se defender, pedir desculpa, se arrepender, não interessa se se arrependeu, se não se arrependeu. Meu irmão, tá cancelado, condenação sumária. Pior que inquisição, meu filho. Não é nem que tem o mesmo acusador, é o julgador e é o defensor, não. É o negócio é o seguinte, acusou, condenou, abraço. Abraço é classificada como gordofóbica. E aí, o que ela fez? Tentou se defender. Quando viu que não deu certo, pediu desculpa por uma palavra que afrontava o politicamente correto. Se ajoelhou perante a patrulha ideológica. Que é a última coisa que você deve fazer quando você é cancelado. A última coisa que você deve fazer quando você é cancelado, por dizer algo que você acredita, ou por fazer uma piada que não teve a intenção de ofender ninguém, é pedir desculpa. Porque isso é pagar pedágio ideológico pra quem só está querendo uma desculpa pra te odiar e pra destruir a sua vida. Pra pessoas ressentidas, pra pessoas de alma inferior, medíocres, que não têm felicidade nem amor próprio, e querem transferir a frustração de si mesma numa ideologia política que é a cultura do cancelamento. Então, se jamais, Sérgio, ele jamais pede desculpas. Porque, um, elas não vão aceitar, não vai adiantar de nada a sua desculpa. E, dois, porque você não fez nada de errado. Seguindo. Nego do Borel. Nego do Borel foi cancelado também. Aí, o que ele diz o seguinte? O Nego do Borel foi elogiado, né, por uma mulher trans. A Luísa Marilá. Elegiou falando que ele é um homem bonito, né. E aí, o Nego do Borel respondeu. Você é um homem gato também. Parabéns, deve estar cheio de gatas. Hum, chamou a trans de homem. E ainda falou que estava cheio de gata. Meu Deus, Nego do Borel. Um, uma das pessoas que mais patrulha as outras ideologicamente. Inclusive, já criticou o nosso querido vereador Fernando Rodney. Ousou chamar uma pessoa que tem pirulitinho de homem. Transfobia, né. Transfobia. Mas, ele resolveu pedir desculpa. Adiantou alguma coisa? Não adiantou. As pessoas cancelaram ele do mesmo jeito. Ninguém aceitou a desculpa dele. E pra fechar, com chave de ouro. Vamos utilizar o exemplo dela, né. Uma das maiores ativistas políticas aí dos últimos tempos. Pessoa que tem se politizado. Que não tem nada contra ela, viu. Diga-se. E que tem participado ativamente aí do debate público. Anitta. Anitta, né. Uma mulher ousada. Ousadia e alegria. Ela cometeu a ousadia. Qual a ousadia? De apoiar o Nego do Borel. E quem apoia transfóbico? Transfóbico é, né. Já dizia Aristóteles, né. E aí, ela não só defendeu o Nego do Borel. Como também, vocês devem se lembrar. Quando perguntaram sobre Jair Bolsonaro. Ela falou que não se entendia nada de política. E preferia não se manifestar. E aí, o que aconteceu? Cancelado. Como assim? Não entende de política? Não precisa entender de política pra falar de Jair Bolsonaro. É muito simples. Tem esquerda e tem direita. Esquerda é boa. Defende bons princípios. Tem o monopólio das virtudes. A direita é má. Precisa queimar no fogo do inferno. Aliás, não vai queimar no fogo do inferno. Por quê? Porque não tem inferno. Porque nenhuma pessoa merece ser punida eternamente, né. Vamos dizer, não ao punitivismo penal. E aí, é isso. E ela tá lá no purgatório. E agora tentando, né. Fazendo a... Dar uma... Passar uma bucha. Politicamente, qual é? E tem agora se posicionado mais ativamente. E não tanto... Ela, eu pessoalmente, acho que... Anitta é uma pessoa de origem pobre. Que ascendeu socialmente. Que vê valor no próprio trabalho. Que vê valor... Que vê valor no próprio trabalho. Mais do que isso. Que vê valor no trabalho. Que enxerga as pessoas como indivíduos. Não como fruto da sociedade. Fruto do coletivo. E, portanto, ela tem intrinsecamente, mesmo sem saber disso. Certo pensamento liberal. Mas, por estar no meio artístico. E já ter apanhado tanto com a patrulha. Ela acaba pagando esses pedágios ideológicos. É isso que eu acho. Eu acho que ela, pessoalmente, não quer saber... Como qualquer pessoa normal. Não quer saber de política. Não queria se envolver. Não queria opinar. Não queria falar nada. Não entendo. Não sei mesmo. E, meu irmão. Sou cantor. Eu vou cantar. Produzir arte. Cultura. Vou fazer a galera ficar alegre. É isso. Sou cantor. Que é uma posição completamente legítima. Ninguém é obrigado a gostar de política, não. E olha que é o político falando isso. Ninguém é obrigado. E aí, mas... A patrulha impôs tanto a agenda em cima dela. Que falou... Ou eu me interesso. Entendo alguma coisa aqui. Opina alguma coisa nisso aqui. Né? Dou uma cenourinha aqui pra esses caras mexerem no saco. Ou... Não vou mais vender disco. E é isso que tá acontecendo. Cultura da tolerância. É uma maravilha. Aosar de alegria. Aosar de alegria.